Puxa! Mano! Cara! Cara! Ei, cê bora cumpade aí, seus dependentes químicos, beleza? Voltamos aqui com The Last of Us do ponto onde a gente parou E loucura, né? Sem muita enrolação, vamos lá, deixa aquele like logo de começo aí pra me deixar feliz E é nóis Eita porra Mano, aqui tá tenso, viu doido? No episódio passado os caras fecharam a gente ali doido Como você sabia? Sabia o que? Sobre a armadilha O estilo dos dois lados Vixe, o Joe, né? Sempre mostrando que o Joe não é... Você matou muita gente inocente? Isso quer dizer que sim Pensa o que quiser É porque o Joe, né doido? Mostrando que ele não é um herói, né? Ele é um cara aí, ele tá aí Tá aí pra sobreviver no mundo Tá aí pra sobreviver no mundo Opa, vamos dar aquela explorada básica, né? Ai, delícia, cara Sempre satisfatório Acho que é aqui que os desgraçados dormem Digo, dormiam Dormiam, né? Porque a gente já levou eles pra dormir pra sempre Não precisar mais nem levantar O que é isso? Kit médico melhorado Eita, cumpade Agora eu sei fazer a parada melhor agora Viu, cumpade Diga lá, diga lá Agora eu sei fazer que nem o da faquinha Faquinha agora Nossa faquinha mais resistente Ixi, eu posso sair pros dois lados Ixi, eu posso sair pros dois lados Eu não gosto muito dessa escolha, não Tá tranqs? A gente pode ir pelo lado de cima aqui Acho que esses caras não estavam infectados Ok Lá está a ponte, é a nossa saída Ah, pronto, é a ponte Eli, devagar Espera Eli, tu sabe que eu não vou pra aí agora não, né? Eu venho aqui Que tal se eu for na frente? Que visse para lá abaixo? Fala abaixo que os caras tão caçando a gente, doido Se eu for por aqui Ah, Eli vacilou, viu? Olha aí a flecha Olha Olha Que delícia, cara Que delícia, cara O mapa Mapa da emboscada Ó, posso melhorar isso aqui, ó 75 Eu ganho mais um coldre, mas não Só saudade Sim, o que a gente ia colocar? Alcance Mano, mas não dá Tem que ser 3, ó Eu estou no nível 2, só Ego, doido Então é a frequência, né? Que a gente melhora Frequência e coice Porque velocidade de recarga Eu não senti muita... Não, mas é boa a velocidade de recarga E o que é que tem aqui no 3 oitão aqui para nós? 3 oitão A velocidade de recarga, né? A velocidade de recarga é mais rápido Eu gasto 20, a próxima com certeza vai ser 30 Eu vou gastar 50, né? Aí ele recarrega voado É bom E a frequência maior Não é nem bom ter a frequência maior não Porque... Eu erro mesmo Vamos... Vamos apostar aqui, né? Frequência de tiro Não, na capacidade Capacidade é bom Acho melhor a capacidade do que a frequência O Q3 Mal picarde, doido Não Aí não Só no 3 agora, doido Vou guardar, né? Não vou gastar, não Já que eu coloquei capacidade Vocês acham que é bom botar na... Na recarga, na velocidade de recarregar? Na frequência, né? Acho que na frequência Tá mais baratinho aqui Pronto, 29 Eu guardo aí para as próximas, né? Vamos lá Isso vai servir E vamos lá na L E aí L Simbora Cadê? Cadê L? Tá lá Foi! Não posso mais voltar Só saudade Já fiz o que eu tinha que fazer Ainda bem que eu fui pra lá, né? É sempre bom assim Nesses jogos que eles te dão escolha Você Ir pra um lugar, né? Fazer que nem eu fiz Ver assim, ó Opa! Esse daqui parece o caminho principal Aí você vai E vai pra outro Opa! 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 Olha aí se eu tivesse esses negocinho lá Eu tô subiando Tu! Meu Deus! Para de fazer barulho menina do cão Que legal! Vamos! Ela ficar subiando com os caras atrás da gente Doido Ah! O que que eu ia fazer? Ah! Isso aqui, ó! É 100? Eu tenho 15 só agora Velocidade de... Velocidade de montagem, ó! Legal! Mas eu vou melhorar isso aqui A distância da escuta na próxima Vou escutar os caras bem de longe, ó! Mano! Vamos aqui por dentro do ônibus, né? Porque é pra gente ver, né? O que é que tem por aqui Parece que... Ali! Acho que encontrei outro desses gibis Que você tá lendo Legal! Encontrei outro... Olha a continuação do gibi Que ela tá lendo Doido! Essa vez tá... Só alegria, meu Deus! Ahn... É... Parece que a gente tem mais... Só tem um corpo aqui do cara Tem mais nada mesmo, não Na verdade Só saudade, viu? Opa! 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 É pólvora, né? Aquilo ali que a gente pegou Pra fazer a bomba lá Mano! Mano! Essa parte aqui tá muito satisfatória Eu vou achar os negócios E a ambientação tudo do jogo aí Como sempre, né? Mano! Perfeita aí, ó! Tijolo... Garrafa... Tijolo... Tô só trocando aqui Garrafa... Tijolo... Tem mais nada O ruim é que as vezes Eu tenho que ficar olhando O que foi isso? Não sei... Ele se abaixa Ele! Se esconda! Eita! Os cachorros começaram a dar o gás aqui Na hora, viu? Você não acertou nada Eu te bati em você Eu te bati em você Eu gosto Você tá chateado mesmo Bom, se você quiser algumas aulas Eu tô disposto a ajudar É, tanto fácil Mano Onde é que estão esses caras? Eu deveria estar aqui Eles estão no desfile da rodovia É provável que eles peguem outro bando O lugar é uma mina de ouro Maldito tortuga Veja se tem alguma coisa pra saquear enquanto esperamos Ei! Eu ouvi alguma coisa! Acho que veio dali Acho que veio dali Aí meu chapa, eu vou te pegar agora Droga deles O cara aqui ó Ali é o cara É não ó O cara tá aqui ó Cuidado! Eu vou perder você Ei peca Ei peca Ei peca Ei peca Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Com uma faixazinha Você vai queimar Vai queimar Na mão Baixou Eles tem sorte que eu sou ruim viu Porque se eu fosse bom Se eu fosse bom Sim Não tem nada Cara Vou pegar um pedaço de pau dele aqui Que o meu quebrou O cara aqui não tinha nada Eu tô sem bala ainda de escopeta né Mas Eu podia ter usado a dark flecha né Pra não ser visto aí Gastei bala de besta Pegar meu tijolo de novo Tijolo da a sorte E vamos Vamos nessa né É Por aqui né Os caras subiram por aqui A gente sobe no carro e sobe lá né Não é isso? É Basicamente Sobe aqui no carro Sobe lá E mando pra vocês verem né A galera vai te ajudar Sempre tem essa galera que quer só tocar o terror né Ah A maioria das zonas é assim Esse lugar foi abandonado faz tempo Bilhete sobre a perda de rio ó Ah isso aqui era um Isso aqui era um negócio de quarentena né mano Oh Mas quer que eu gostar mano Mas olha essa defesa Eita Quem quiser ler aí já sabe né Pausa Saudade Bora lá E aí Eli O que é que tu quer? Por que eles não distribuíam a comida? Às vezes a comida acabava Em geral eles ficavam com ela E isso nunca acontecia em Boston Acontecia o tempo inteiro É É Coupade Tu pensa que não acontecia? É Sempre acontecia mano E é corrupção né Mas para a galera tocar o terror também né manche Eita porra E aí Eli Cadê tu? Vamos passar por aqui viu Hum Coupade Tá ouvindo? É eu também Eu não tô ouvindo não Tá ouvindo Bora, bora Bora, bora, bora Eu não tava muito afim de cá De... Gastar recurso não Ela nos mataria quando estivéssemos dormindo Irmão, os caras são do mal mesmo Vamos ver pra onde é que cada um vai Cada um foi pra um lado Vou matar esse cara aqui ó Nossa, um rateiragem aqui mesmo O outro não escutou não né Gastei uma faca mas Não foi uma faca que eu gastei né O outro ainda tá ali ó Vamos lá nele, vamos lá nele Porque assim Como eu consigo fazer facas mais resistentes né Com uma faca já eu consigo dar duas de sua cara Rei 10 O outro tá longe Hoje eu acho que dá pra Enforcar ele aqui Com outro V Acho que sim Shhh Vai dormir O cara tem uma bala de shotgun Aí sim viu Cadê o outro? Ó tá ali ó Ainda bem que eu aumentei a distância da visão viu Da minha visão aqui A visão assim né A distância do que eu consigo escutar Eita porra Parou ali Parou já sabe Parou é pra nós viu Puxa Que merda Mãe Car.. Car.. Desgraçado Eu vacilei ó Eita porra Tá vendo os caras ali ó Vou colocar aqui Tem muitos caras ali na verdade Eu vacilei porque o cara me viu Aqui eu vou pensar nas estratégias De bomba Cadê os caras? É porque também se eles não andarem eu não consigo escutar eles Tem esse Pequeno detalhe Aquele cara tá... Ele tá indo ou tá vindo? Tá vindo Tá indo Eita, que tenso Pegando as coisas Que merda Na redezinha viu Se ficar parado é sal Tem outro É só aquele, é só aquele Vou pegar o pedra de pau aqui Opa Sai ele por favor Gastei muito recurso viu Nossa perninha culpade Opa Carrega, carrega Aquele cara tá vindo por onde Que mentira Que mentira isso aí Na cabecinha Mano Olha o cara tá de capacete Tu é doido Tu é doido Ele por favor Me ajuda Matou Eu tava perto do quadrado Furrado Cadê minha bombinha Vou pegar minha bombinha de volta Cadê os caras? É porque também eu vacilei Cadê os caras? Eu acho Tá ali Eu não posso deixar Esse cara me ver Vamos ver Vamos ver Hum, vamos ver o que é mais rápido aí, Dona. Deixei a bomba ali e matou o cara. Chico, pai, só dá pra eu ir por ali, na verdade. Não, acho que dá pra eu ir por aqui. Tô ruim, Dona. Achei esse pingardo aqui no mata, Dona. Ó, não matou esse cara ainda. Eita porra. Vou morrer. Ei, Cobarde! Vamos! Ele continua e vamos! Eu peguei de jeito aquele cara. Tão zero o negócio. Eita, Cobarde. Droga! Droga! Tão zero, Tão zero. Queima aí dez anos. Cadê o outro? Ó, tem um ouvido aqui, ó. Cadê o outro? Cadê a volta? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Cadê os caras que não estão escutando? Aqui! Ah, merda! Cadê os caras doido? Mano, não tô escutando nada. Mano, aí tá... Opa, tô vendo ali. Eu tenho espigadazinha, né? Vamos ver se... Vamos ver se dá. Não tô escutando nada agora. Os caras tão fazendo muito silêncio. Muito silêncio. É silêncio muito mesmo. Não é pouco não. Fazer o kit médico e vamos lá, né? Onde é que eu tô, é macho? Fica vendo. Mano, cadê os caras aí? Ó, tô vendo. Tá ali, ó. Tem um lá em cima. Vamos por aqui, vamos por aqui. Por aqui parece que... Por aqui parece que dá bom, viu? Vamos ver se tem cor aqui. Vamos ver se tem... Oh, tem um pedaço de papel. Mano, o que é isso? Opa! É bala. Mano, aqui tá... Tá tenso, viu? Não sei o que que é mais tenso. Se esses caras aqui... Ou se são zumbis, viu? Porque... Meu Deus do céu. É porque o mais tenso... É porque eu não sou bom de mira. Isso aqui é o tenso, viu? Opa! Ele, por favor, não faz esse barulho todo não. Pelo amor de Deus. O que é que os caras acham a gente? Ei, dá pra fazer uma bombinha daquela, não? Dá pra fazer? Ah, macho! Eu tenho um negócio aqui, doido. Eu não fiz. Calma aí. Calma aí, Eli. Eu vou usar a vil pra vocês verem. É aqui, né? Ah, mas dá pra ter deixado os caras atordoados já. E não, não deixei. O cara parado, eu erro, velho. Ah! 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 Será que vai vir uns caras por baixo? Ah! 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 Mano, eu erro muitos tiros, viu? Morreu esse cara. Faleceu. Vai ser ela mesmo. Mano, essa parte... Essa parte tá meio tensa, né? Não é meio... Não é meio de meio não. Não é muito, viu? Me da cobertura! O cara de capacete ali dele, mentira que eu não peguei isso ai, mentira Ó, ruim que o capacete ó, mesmo com um tiro de espingarda na cara o cara não morre Ó, ta vendo? Agora morre, sem capacete não era pra acontecer não O pior, que ta pesado mesmo essa grande batalha Que batalha aqui foi, foi grande mesmo viu doido, só digo isso, tu é doido meu chapa É pra lá será? O pior que agora eu to perdido, que eu fiquei rodando naquela hora, atrás de negócio e fugindo dos caras E agora eu não sei pra onde ir, ah é pra lá eu acho Cara, olha quanto frio, eu queria ter mais espaço na minha fila Então gosta de ler Quando eu não to fugindo de caçadores infectados, ah, eu leio o tempo inteiro Hum, vou botar uma portinha aqui ó, vai pra usar a faga pra abrir Gastei uma faca, mas vamos ver se vale a pena Oh, valeu totalmente a pena doido Tu é doido é mancho Tu é doido é mancho Tu é doido é mancho Ai desee, 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 libera 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 este vei Ahn, vamos pegar né, isso aqui Um ferro é sucesso Ei Deixa eu dizer pra vocês que valeu a pena Foi top, tá ali o gol Precisamos melhorar o humor Pronto? Tudo na vida passa Até a uva passa Bela piada aí, vou anotar Pra ver se eu rio depois Não tem outra portinha daquela não doido Queria outra portinha daquela, quantos negócios Galera, eu to morrendo muito, mas é porque eu sou noob, viu Não sei se vocês esqueceram Mas eu sou noob, viu E é difícil doido Porque assim, eu fico, as vezes eu fico muito tempo De uma jogatina pra outra Eu demoro pra jogar né Aí, eu acabo perdendo a habilidade Pra lá mesmo, pra cá mesmo né E vamo lá, vamo Nelson Eita preula Tem alguém? Tem alguém que tem nada Opa! O kit médicozinho aqui pra nós Pô, aqui não tem mais nada Só lixo mesmo, só lixo Só lixo O kit médico aqui Não usei nem a molotov né É porque toda vez eu penso que nunca vai ser uma luta grande Entendeu? Você tem que ser louco pra enforcar soldados Tem ó Enfocou os caras Enfocou os brother soldados É foda É foda Mas é isso aí A gente tá sobrevivendo e é isso aí Os caras que tão morrendo aí, tão morrendo Ó Mas não dá pra subir não a galera Trancou, velho Trancou que trancou Mano, mas foi louco viu essa luta aí Difícil doido Eu não sei se eu tenho mais medo assim dos Dos caras ou dos mortos vivos né Dos bichos infectados Mortos vivos não né Não só mortos vivos não Dos infectados né Essa área aqui ó Porque esse jogo ele é muito de tentativa e erro também né Claro que vai ter gente que não passa dessa parte Aí ó A gente tem que pegar aquela tabu ali ó Eu passo dessa parte sem tomar nenhum dano Claro, há dez anos que o cara joga esse jogo Dez anos que o cara joga esse jogo Dez anos que o cara joga e Dez, viu Primeiro não sei nem o que que vai acontecer Ainda não sei a periculosidade dos Inimigos Qual é mais perigoso que qual Agora eu já aprendi que até os seres humanos são perigosos viu Tipo Pesado viu Deixar ali eles matam mesmo Na hora que eu vou usar a faca Na hora Chega a faquinha já quebrou bichinho Na hora que eu uso a faca da outra vez valeu muito a pena Dessa vez tem um papel velho Várias flechas Carta da mãe É Mais um examinar Mãe e filho aí ó Tal meu filhinho Enterrei ele hoje só saudade Quem quiser ler Pausa aí Já sabe Uh Valeu muito a pena Eu vou começar a usar mais o arco Quando eu quiser matar esses caras assim Sorrateiramente Porque o arco ele não faz barulho né Ele mata só de um Tipo ele não mata só de um instalador Mas mata esses caras só de um E os infectados normalzinho Aqueles que ainda não são instaladores Ah e ai Ellen Ah eu não consigo pular Só saudade viu E ai Essas portas que precisa da faca para abrir é show viu doido Quero encontrar mais Oh que isso Não dá para mergulhar não Tentei mergulhar aqui Não dá para mergulhar não Não dá para mergulhar não Não dá para mergulhar não Ah vamos ver aqui o que é que tem aqui Ohhhh Vrido Vrido Garrafa de vidro Garrafa de vidro E vários Nada Esse álcool eu já tinha visto de longe Ahn Só álcool jogo Tenho certeza que vai me dar só álcool Ah dá para subir ali ó Já é o Mas como um bom explorador Eu vou vir para cá né Eita cumpade É aqui que é aqui viu Mas será que esse é o caminho certo Ou será que esse é o caminho que eu posso explorar Olha ai a muda de roupa Tipo eles jogam mano cruel Ahn Mas isso aqui é tipo aquele negócio do gordão Sério mesmo Sai um gordão daqui Um daqueles Do grandão né Dos... Do verme lá Verme não Como é Baiacu que ele chamou Sai um dos Baiacu daí viu Opa Olha ai se não valeu a pena Olha ai Olha ai Que é isso Bilhete do esconderijo Vai ser hoje a noite Vamos tomar o posto de controle de... Leste né Escondi alguns suprimentos estes Nos... Nos apartamentos... Apartamentos regal O que é isso? Está marcado com um x vermelho Ahn Ahn Eu tenho um mapa Não tenho Esse daqui é da mãe Eu não tenho um mapa Tá aqui ó Acho que pra mim eu tinha um mapa Tá marcado com x vermelho Isso aqui não X vermelho Ah tá aqui ó Ahn Ahn É né Tipo isso eu acho Tá marcado com x vermelho Tem alguns suprimentos Tô vendo x vermelho Mas como é que eu vou saber onde é que eu tô Né mapa Onde é que eu tô Com a saudade E uma faca Só Alegria até agora viu Só alegria Só alegria Ahn Tem nada aqui Tem nada sim Ah eu queria ir pro outro lado ali Na verdade eu podia ter ido por cima né Eu sou o Ezra Que eu queria ver Que eu queria ver Pera aqui Pera aqui Vamos ver no que dá Ah daquele negócio ali né Eu acho que era pra eu ter subido primeiro Fica ai menino Fica ai Fica ai Que eu vou te entregar esse negócio aqui Que inferno Que inferno Esse lugar é um É godoido Os caras mataram a doidinha ali Ou alguém sei lá Eu mergulhei pra né Vocês sabem né Vai que os caras me vê Esse lugar tá um inferno mesmo Sem lei Sem nada É isso que acontece A galera mata uns aos outros A galera vai se matando E é isso ai Sobrevive mais forte Sobe Vamos passar pelo hotel Sobe aí Por que que ela sobe assim né Veio Ela podia subir de vários jeitos Só dando tranquilidade Mas ela não Ele dá um pulo Pronto Agora eu subo né Bota a prancha como eles colocaram Bota a prancha como eles colocaram Bota a prancha aí ela Bota a prancha aí como eles colocaram que eu vou dar a volta aqui Simbora dez Aguazinha verde né Agora é só dar um jeito de subir Agora é só dar um jeito de subir É que eu já tinha visto isso aqui ó É só dar um jeito de subir Eu já tinha visto isso aqui Só alegria Não acredito que eu não acredito que eu caí não O ódio no coração Que vem agora Bora sobe o Joe desgraçado Esse lugar tá fedendo É a madeira tá podre A madeira tá podre Você ia a muitas cafeterias? É Sempre Sempre E o que você comprava? Só... Só café Pedal de tijolo Tá limpo ele Pode descer Nossa Isso é chique Isso é chique viu Já ficou em um lugar assim? Antes de acontecer alguma coisa Não é... É luxo demais pra mim Deve ter sido bonito Deve Agora não está mais né Eita culpade Gente E galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Já deu um tempinho bom Onde é que está esperando subir? Vamos ver o que encontramos Vamos Vamos sim No próximo episódio E galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Obrigado a você que acompanhou Se você gostou deixa aquele like Se não gostou deixa um comentário aí Porque não gostou Ou se você gostou muito deixa um comentário também Porque gostou muito Qualquer feedback é sempre positivo né Sempre... Sempre bom E é isso aí Valeu salous Obrigado por acompanhar né Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho É que eu sempre esqueci O que é que tem que falar aqui no final Mas basicamente isso né Obrigado mesmo Obrigado você por estar acompanhando Parabéns ao ganhador do sorteio aí E é nóis Valeu salous Até a próxima Tchau 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 Tchau